Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vlog. Infelizmente este não é o vlog que eu queria estar a fazer. Provavelmente esta hora deveria estar à espera da review de Horizon Forbidden West aqui no canal. Como é habitual que os jogos da Sony conseguimos ter sempre acesso antecipado, preparar o nosso trabalho e publicar ao mesmo tempo que a imprensa toda internacional. Felizmente estou nesse grupo e este jogo não era exceção. Só que desta vez eu decidi não publicar. A review está pronta, está toda editada, está fixe a meu ver, mas vai entrar mais tarde no canal por uma razão muito simples. Como sabem, nós quando recebemos estes jogos de forma antecipada, nós temos uma lista de ítems de embargos que não podemos obviamente falar, datas com que podemos publicar as coisas. e a Sony sempre fez isso, portanto a Nintendo faz. Todas as editoras que nos fornecem então chaves, jogos antecipadamente, que temos que cumprir obviamente. E isso é para cumprir e vocês sabem que eu cumpro isso muito a sério. Aliás, vocês sabem que neste momento não estou a conseguir aceder a esse tipo de material da Nintendo porque algum site, algum meio quebrou exatamente esse embargo e a Nintendo em vez de se direcionar para, a Nintendo Internacional obviamente, em vez de se direcionar para castigar, digamos assim, esses meios, acabou por fazer a coisa mais simples a uma vez para eles que foi castigar, digamos assim, quem transmite conteúdos audiovisuais. Portanto, youtubers, no caso o canal, ou streamers. E a minha relação com a Sony é desde sempre há mais de 20 anos que eu trabalho com eles e sempre recebi as coisas. E, portanto, há um item neste novo embargo que eu não concordo. Não é que não concordo, concordo sim senhora, não me serve para aquilo que eu faço no meu trabalho. E é uma coisa bastante simples e que por acaso eu só reparei. Eu faço sempre, eu leio sempre o embargo antes de começar a trabalhar com algo assim na diagonal porque, reparem, se nós temos itens em que dizemos que não podem spoiler os vossos leitores barra espectadores com isto, 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 isto da história, nós vamos ser spoilados. Quer dizer, antes de sequer termos começado o jogo. Portanto, é um bocado injusto que um reviewer que tenha acesso antecipado ao jogo leve logo os próprios spoilers do embargo. Portanto, eu leio isso de salto sempre. Portanto, coisas relacionadas com a história, salto. Guardo para depois, obviamente, filtrar. Faço o meu filtro. E fiz isso, como sempre. Depois de acabar a história fui ler outra vez o embargo. Ok, não posso falar disto, não posso falar daquilo. Está fixo. Nada de mecânicas, mesmo só pontos narrativos. E, portanto, parece-me bem porque o meu objetivo nas reviews nem sequer é spoiler. Eu raramente falo nas histórias, se muito ou de leve. Este caso forbidden, só muito leve de contextualização. Eu não gosto de falar de elementos de história porque, lá está, eu considero que é importante que nós façamos um trabalho de mostrar o jogo, mas sem spoiler. Portanto, o meu spoilers existe sempre qualquer partezinha do jogo que a gente mostra. Será um eventual spoiler, quer dizer, mas também se não fosse assim não fazíamos o trabalho. E é exatamente isso que acontece nesta review. Já tinha eu editado, estava confiante, assim, ia, vou fazer o render disto para começar sábado. Vou fazer o render e segunda-feira está prontinho a review para entrar, tal como planeado. Depois de estarmos aqui dezenas e dezenas de horas a jogar o jogo, a escrever o texto, a editar. Portanto, tive bastante trabalho, como sempre. Decidi fazer um triple check só mesmo para confirmar para aí. Eu levo bastante a sério os documentos de embarque porque eu acho que essa confiança e esse estabelecimento de confiança faz parte do nosso trabalho de ambas as partes. E se toda a gente respeitasse isso, obviamente, teríamos uma indústria melhor. Bom, eu não vos posso estar a dizer, nem quero estar a dizer os conteúdos dos embarques porque não faz sentido para vocês, não interessa. Mas neste caso em específico, era a limitação que eu tinha para captar imagem. Eu só podia captar meia hora de footage. E eu pensei, eu leia isso. Na altura pensei, meia hora, mais que suficiente. As minhas reviews, mais que sejam 10, 12, 15 minutos, eventualmente, nunca vou chegar a meia hora de review. E por mim ficou por ali. O problema é que depois, quando fui ler como deve ser essa situação de meia hora, não era meia hora de duração máxima que poderíamos mostrar no nosso gameplay associado à review. era, tínhamos que criar um b-roll de meia hora seguida de uma parte do jogo que a gente escolhesse. Lá está, sem limitação qualquer de mostrar-vos, seja o que for. Mas tínhamos que escolher meia hora seguida e dessa meia hora seguida cortarmos então as partes que precisássemos para o vídeo, para a vídeo review. Isso para mim não me serve. Não me serve porque há realmente muitas reviews na net que é aquilo que eu não faço que é, a pessoa escreve o texto, ele debita o texto e depois espeta-lhe um vídeo por cima e siga, e está feito. Se eu fizesse isso, tinha um décimo do trabalho que tenho atualmente a fazer as minhas peças porque vocês sabem que eu utilizo técnicas de raccord técnicas que estou a falar sobre algo e estou a tentar ilustrar com algo. Eu não consigo fazer isso como é hora. Se eu vou falar de vários aspectos, várias mecânicas, de vários ambientes, de vários encontros, várias, whatever que sejam. Eu tenho que pintar isso e obviamente o resultado é ir buscar imagens a várias partes do jogo. Então, obviamente, o meu resultado, o meu trabalho, para vocês terem ideia, e isso acrescenta muito tempo de trabalho para o programa de edição mastigar, eu tinha 500 gigas de footage, de gameplay que eu saquei. Eram 70, 70, quanto eram certinhos? 70 vídeos que eu gravei, com médias 10, 15, 20 minutos, cada um. Isso faz parte, é o que costuma ser. E depois eu pego nisso e vou buscar exatamente as cenas que eu preciso para ilustrar a minha peça. Agora vocês reparem a minha frustração depois de ter tudo pintadinho como deve ser, perceber que eu não posso cumprir aquela peça de embargo. Então tenho que optar, tipo, faz de conta que eu não reparei e me meto sim a retaque com consequências. Isso não faz parte, não faz parte do meu trabalho, nem vocês quereriam que eu fizesse isso e obviamente a minha relação com a Sony ou qualquer outro editor é muito mais importante do que ter uma review no dia, na hora, do embarque, igual aos outros, só para ter mais alguns vídeos. Prefiro não ter, a review vai entrar como está, mas no dia em que vai sair o jogo, no dia do embarque final, não vou mexer na review tal como a concebi e prefiro então deixar-vos este blog a justificar então essa razão porque para mim vale mais a relação que eu tenho de confiança do que propriamente a ganância e é isso que estraga muitas vezes as coisas com efeitos colaterais. Já vos falei da Nintendo e é uma mágoa que eu tenho de ter perdido. Essa relação, que eu tenho uma excelente relação com a Nintendo Portugal como é óbvio, não só a nível de trabalho como pessoal, mas não há nada que eles possam fazer em Portugal para me ajudar porque alguém que brou essa regra que por acaso foi em Portugal teve efeitos colaterais que depois acabaram por me prejudicar a mim. Portanto, eu não quero prejudicar ninguém fazendo essa situação. Obviamente que eu podia podia excepcionalmente editar qualquer coisa, meter um, já tenho o áudio e pintava com os tais meia hora de footage. Epá, mas não era a mesma coisa e depois de fazer uma edição como eu fiz o trabalho que eu tive, estar-vos a dar uma versão só por dizer que temos review para mim não dá. Portanto, o plano então passa por ser a review vai entrar eu não sei se é mesmo sexta que sai o jogo se eu tenho um dia antes de quinta-feira acho que se pode começar a fazer streamings e acho que pronto obviamente já se pode mostrar o jogo. Portanto, eu não vou aceitar este embargo em particular nada a ver com a Sony eu acho que é bastante justo só que eles não olham para este tipo de conteúdo porque há muita gente que realmente faz é um vlog falam sobre o jogo e depois têm um gameplay por cima a ilustrar é legítimo é obviamente legítimo mas não é aquilo que eu costumo fazer das minhas video reviews e eu acho que isso tínhamos muitas ou poucas views é aquilo que eu acho que ainda consigo diferenciar e esta diferença dá muito trabalho e se dá muito trabalho epá, eu vou manter esse padrão e então por não ter review de todo neste embargo apesar de eu ter andado a anunciar que íamos ter mas lá está eu só vi ou só li com olhos de ler essa partezinha muito simples e básica não é nada que prejudique o produtor de conteúdo neste caso prejudica o meu trabalho porque eu decidi fazer outro tipo de trabalhos e a forma como eu trabalho não me permite então poder utilizar imagens deste jogo pá, e acreditem eu tenho sequências do jogo lindíssimas posso-vos dar uma ABB que é provavelmente um dos jogos mais bonitos que eu joguei nos últimos anos é uma sequela digna do primeiro jogo portanto não tenho review mas posso-vos dar aqui dois ou três mas pronto queria-vos deixar mesmo e provavelmente vocês vão ler as reviews em qualquer outro lado e vão ver então se o jogo vale a pena ou não a minha opinião em concreto vocês vão ter que esperar mais uns dias mas não vão ter que esperar mais uns dias porque o embargo de gameplay não impede que a gente não possa falar no jogo portanto no podcast que vamos gravar hoje no Split Chicken vamos fazer a review como fizemos por exemplo no Pokémon há pouco tempo tanto eu como o Ricardo já acabámos o jogo temos provavelmente vocês vão neste momento ao Rubber Chicken e leiam a análise do Ricardo que eu vou tentar adivinhar que ele fez a review para o embargo pelo menos é esse o plano dele e portanto eu vou ter cobertura do jogo portanto vamos fazer a cobertura no podcast vou ter a video review penso que é quinta-feira por decisão minha lá está a não ser que haja um milagre e que me levantem o embargo ou qualquer coisa ainda vou falar com a Sony eventualmente sobre esta situação mas obviamente está bem explícito não vale a pena estar a repisar digamos assim neste assunto vou ter uma peça para o Subtech uma das poucas entrevistas que se conseguiu para Portugal que o jogo segundo me foi dito pela Sony vem para o Subtech vou ser eu a fazer portanto à espera das respostas portanto cobertura não me vai faltar do jogo penso eu que vamos ter também qualquer coisa no canal da Playstation de Portugal vamos ter uma intervenção também eu e o Ricardo para falar portanto não está certo portanto eles vão fazer um modo Playstation dedicado se calhar nem de evitar a dizer isso peço desculpa se era segredo mas pronto isto para vos dizer que não me faltem intervenções e cobertura do jogo durante esta semana mas pronto não dá para fazer a review por causa deste motivo muito simples e reparem mais uma vez é uma decisão minha eu podia ter feito a review podia ter-vos dado a minha opinião na mesma podia-vos ter mas não conseguiria mostrar-vos e a video review é diferente de um texto exatamente por vocês poderem estar a ouvir a opinião estarem a ouvir a descrição dos elementos e estarem em sintonia a verem aquilo que se está a dizer que é para bater a bota que eu perdi agora quer dizer e é isso que eu acho que deve ser feita e pronto estes meus princípios estão para cumprir então e o meu respeito obviamente pela Sony e qualquer outra editora não vou quebrar qualquer confiança digamos assim posso-vos adiantar que acabei o jogo com 40% portanto imaginem 60% é para os extras que o jogo tem para vos oferecer é uma coisa acho que era importante dizer demorei cerca de 40 horas a fazer rolar os créditos fiz várias atividades experimentei todas as atividades fiz algumas side quests e há muito para fazer neste jogo portanto é um jogo massivo um mapa grande em que dá para fazer muita coisa de jogo e vale bem a pena fica já aqui o spoiler e portanto penso com isto não me vou alongar mais desculpa a todos aqueles que esperariam a minha review sobretudo daqueles que nas últimas lives tenho dito e que me veem super entusiasmado por causa do Horizon em que eu disse que íamos ter então análise esta hora neste espaço e desculpem estava-vos aqui a fazer perder tempo a verem este logo quando podiam se calhar estar já a ver reviews no outro lado para fazerem as vossas pré-ordas para fazerem os vossos planos ou não de compra do jogo mas pronto achei que deveria simplesmente em vez de ir ao twitter me ter uma mensagem eu acho que uma explicação uma explicação simples nada de especial malta mas para mim fez-me exatamente um bocado de confusão eu não podia ter a liberdade total para fazer peça jornalística que eu vos quero mostrar portanto decidia então não avançar não é culpa de ninguém tomar a todas as editoras darem acesso antecipado a um jogo como a Sony deu de três semanas acho que eu sim há três semanas que andamos a jogar este jogo mais que tempo para mesmo a part time como eu a podermos acabar o jogo e fazer um trabalho impecável em termos de ver suficientemente se andámos a correr enquanto no meu caso e daqueles que receberam Horizon neste momento tem um jogo já na prateleira digamos assim ou não porque o jogo é tão divertido e vai-se continuar a jogar mas já podíamos começar a trabalhar no outros jogos enquanto que vocês vão começar a jogar o jogo agora e vão-se começar a divertir também como a gente já se divertiu obviamente de outra forma portanto obrigado pela compreensão desculpem mais uma vez vamos marcar para quinta-feira depois eu digo nas redes sociais qual é a hora exata que agora não me recordo em que se pode começar a fazer live streams e essas coisas todas e vai ser nessa altura em que vocês vão começar a ver sei lá o Rick Fazeres por exemplo a fazer a sua série de episódios portanto vai ser nessa altura que eu vou lançar então a review já com consciência tranquila que não estou a quebrar nenhum embargo e obviamente que a consciência tranquila de que o trabalho que eu fiz obviamente só podia ser feito daquela forma e vocês se calhar depois quando virem a review vão compreender isso digam nos comentários o que é que vocês acham qual são as vossas expectativas para este Horizon Forbidden West deixem um like para apoiar este vídeo obrigado mais uma vez por assistirem e vemos-nos no próximo vídeo grande abraço o que é que vocês acham o que é que vocês acham